Muito bem, vou apertar. Não acerta o botão! Foda-se! Exploda-se! Não, foda-se, é foda! Para de ensinar palavrão pra ela. Eu entendo isso, rapaz. Eu já tive essa mesma experiência. Você até que é um cara legal, sabia? Me chame de capitão. Capitão! Por que você está se dando bem com ele? É melhor esse cara parar com isso. Ele não pode ficar usando a nave como quiser. Eu não estou mais aguentando ele. Moço! Aparentemente é. Foda-se que se fala nessa situação. Não devia falar essas coisas.